Salve, salve tropinha, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo básico aqui no canal E hoje não é vídeo de Roblox Certo? Mano, saiu um novo jogo aí Na Play Store Quando eu gravei esse vídeo, eu tava jogando no TapTap Mano, eu aconselho demais Vocês que gostam de jogar, descobrir vários jogos Que às vezes pesquisa na Play Store E não tem muito jogo A maioria dos melhores jogos na Play Store Tá tudo em pré-registro Então baixa o TapTap, mano Que lá tem vários jogos Que tá na Play Store Como pré-registro e no TapTap já lançou Certo? Só não lançou aqui no Brasil ainda Porque na Play Store tem que ter lançado no Brasil Certo? Aí eu tava pesquisando lá jogos E vi esse jogo Flash Party É um jogo muito top Quem já jogou Brawlhalla Tá ligado que tem o Brawlhalla Também pra mobile É o que? Lá tem vários personagens Acho que tu escolhe um herói E são basicamente um Battle Royale Tu tá na arena e vai lutando Aí tem o modo 1 vs 1 Modo 2 vs 2 3 vs 3 Tá ligado? Modo geral Todo mundo vai na arena É basicamente um Battle Royale De arena, certo? Tu escolhe o herói lá E... Entra na partida Aí tem partida de dupla Partida de trio Tá ligado? Até agora eu só liberei a partida de duo Aí você vai subindo os troféus Vai ter a ranqueada Comprar herói Basicamente é isso Brawlhalla também é o mesmo estilo Só que esse jogo é bem gostosinho de jogar Bem gostosinho Brawlhalla também é gostosinho de jogar Só que eu acho O Brawlhalla mais difícil Pra fazer os combos Não sei se vocês já jogaram Mas eu joguei A desvantagem do jogo É porque não tem servidor brasileiro Mas tem servidor no leste dos Estados Unidos No México e tal Aí eu aconselho vocês a deixar no servidor automático Que ele escolhe o melhor ping Perto da sua região Tá ligado? Aí quando vocês podem ver Meu FPS tá 60 Aqui eu tô gravando Aí tá 55 50 Mas quando eu não tô gravando Fica 60 gravado Porque quando eu tô gravando Cai um pouco a qualidade Mas o jogo é bem divertido Esse jogo eu acho que ele vai ser bem promissor Se eles tem que lançar logo um servidor BR Pra galera do Brasil Não ter esse problema com ping E tem que lançar novas atualizações Certo? Heróis também Eu acho que por enquanto Como não tem servidor brasileiro Pra você comprar lá É só em dólar Dólar ou euro Aí deve ficar carinho Pra você comprar o passe Enquanto isso A gente não compra os passes Nem os visual A gente vai jogando No pobre louco mesmo De graça De grátis De grátis De grátis Sem comprar roupinha Sem nada Porque você vai ganhando um diamante E tem como você comprar os heróis depois Mas isso você tem que ir desbloqueando os troféus Aí por exemplo Com 500 troféus Você ganha 120 moedinhas Aí dá pra você comprar um herói lá na loja Na verdade dá pra você comprar dois Dois heróis de 60 Mas se você quiser um herói de 80 Dá E se você quiser um herói de 120 Também dá Certo? Então esse jogo é muito top Baixa ele Acabou de ser lançado na Play Store Tá? Tem umas avaliações lá Que a galera tá reclamando Que alguns celulares não tá pegando Tá crachando Tá dando bug Então baixa Testa E comenta lá na Play Store Tá? Pra desenvolvedores ficar vendo lá Os comentários de vocês E posteriormente Eu creio que melhorar né? Porque pra mim não tive Não bug Nem crachamento Nem nada Pra mim tá rodando liso Liso, liso, liso Às vezes Acontece tipo assim De eu querer mexer o personagem E achar que ele tá Tá lento Tá ligado? Quando eu tô mexendo nele Mas Fora isso Não tô tendo nenhum bug Nenhum problema Nem crachamento Nem nada Porque eu vi lá nos comentários Que a galera tá dizendo Que tava crachando Certo? E é isso mano Curti pra caramba o jogo Curti mesmo Baixa aí Testa Se quiser jogar Do 1 Vamos aí Tem como adicionar um amigo Tem como criar Sala personalizada Tá ligado? É bem daorinha mesmo Certo? Tem o chat Tem tudo E particularmente Eu gostei muito Desse herói Ele é tipo um yeti O nome dele é Mico Maico Mico eu acho Que chama E ele é bem top Pra essas ranqueadas Tá? Ele é tipo um tanque Ele é fortão Eu testei os outros heróis Mas até agora Eu só gostei De uma heroína Lá da espadinha Lá Que foi a melhorzinha Que eu achei Tirando isso Eu não gostei Nenhum Só gostei do mico Só E os que vem de graça O melhorzinho É o mico Pra início Esse personagem Esse tom Que eu tô enfrentando Eu não gostei Desse personagem Tem uma mulherzinha Também que eu não gostei E também tem outra mulher Lá Tipo um taco de beisebol Também que eu não gostei Resumindo Eu só gostei do mico O mico do mico Do mico Que ele se yet Bem bolado E depois eu vou trazer Um vídeo aí Ensinando pra vocês Como que Usa as habilidades Tá ligado? Que aí Pra vocês perceberem O carinha tá usando As habilidades E eu não tô Eu só tô indo no soco Porque eu não sabia Usar as habilidades Ainda Mas eu já aprendi Então no próximo vídeo Eu vou trazer Sinando vocês A fazer os combos Que talvez Como vocês vão iniciar Também A galera não saiba Aí vai ajudar Muito aí pra vocês Que eu tô vendo Que tem pouco vídeo Aí no youtube Então é isso aí Deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Dá aquela moral Dá um comentário positivo Aí Que se caso tiver Eu vou trazer mais Certo? Então é nóis Valeu Valeu